Não, não tem um acordo. Então, vamos começar. Nessa ação penal 504-9898-06, depoimento do senhor João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado. Isso, senhor? Sim, senhor. Senhor Procópio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo o que o senhor falar vai ser considerado para julgamento. Sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. Senhor Procópio, o senhor começou a trabalhar com o senhor Alberto Cerf, aproximadamente quando? Em 2009. Não tenho bem certeza. Em 2009, eu imagino. Acho que sim. O senhor permaneceu até a prisão dele? Sim, senhor. E qual que... o senhor trabalhava onde? Qual o endereço? Qual o escritório? Eu... Trabalhei com o Alberto em alguns lugares diferentes. Eu comecei trabalhando quando o escritório dele era na Rua Tabapuá. Mas aí eles estudavam o investimento numa termoelétrica no Rio Grande do Sul. Por conta disso, eu fiquei no Rio de Janeiro um período também e esse negócio demorou acho que mais ou menos um ano e não foi viável. Mas no fim não foi viável. Daí eu voltei... Agora eu estou fazendo um pouco de confusão se eu tinha alugado um escritório na Avenida São Gabriel. que eu passei para o Alberto. E depois, quando a coisa acentuou lá, ele não estava mais fazendo esse projeto, nós alugamos um outro escritório na Rua Renato Paes de Barro. Esse foi o escritório que o pessoal foi buscar as coisas lá. Quanto tempo que o senhor trabalhou com o senhor Alberto na São Gabriel, isso? Na São Gabriel foi... Eu não ficava lá porque eu acho que eu estava nessa parte que eu fui no Rio, ia para o Rio Grande do Sul, atrás dessa... de análise do projeto da termoelétrica. E depois fiquei... Acho que quase nada lá com ele. Acho que talvez nada. E qual que era a função do senhor? O senhor era um sócio? O senhor era empregado? Como é que era? Não, eu... Como eu contei para o senhor da outra vez, eu... O Alberto, nós ficamos nos conhecendo, e ele falou que... Que veio me procurar falando que eu precisava de uma pessoa como eu. Que tinha bastante relacionamento... Porque eu trabalhei a vida inteira em banco e tal, eu tinha bastante relacionamento. E... Graças a Deus eu sou uma pessoa estimada. Daí, ele me contou que ele tinha sido condenado, que tinha sido preso, tinha pago a dívida dele com a sociedade e que tinha constituído uma empresa, que era a GFD, que ele queria proporcionar umas coisas boas para a esposa. Para as filhas, etc. E essa empresa, o foco principal dela era hotelaria. Ele já tinha participação em alguns hotéis. E... Começamos a trabalhar com isso. E, infelizmente, no final, foi feito um investimento em uma empresa de turismo, que é a Marsans, e que acabou não dando certo. Mas o que o senhor fazia exatamente? Não, desculpe, eu procurava negócios nessa área de hotelaria. Um hotel que estivesse sendo vendido, procurar um terreno, um lugar que fosse bom fazer um hotel, sonhar com um projeto, etc. O senhor administrava contas também do senhor Alberto Sérgio? Eu administrei a conta da GFD no comecinho que nós fomos lá para Relato País e Barros. Uns três meses eu fazia o caixa, que é pagar as despesas do dia a dia. E quem substituiu o senhor nesse trabalho? Eu acho que foi o Univaldo Quadrado. Ele não tinha umas contas no exterior também, essas contas offshore? Na verdade, acho que eu sei o que for essa pergunta. Nós fizemos umas contas, em meu nome, no exterior, que seriam para captar recursos com a mesma finalidade que nós falamos, que seria para fazer aplicações nessa área de hotelaria, etc. Que contas foram essas? A empresa mãe chamava-se Aquila Holding, na Inglaterra, depois tinha Santa Clara também, na Inglaterra, Private Equity, que eram donas da Santa Teresa, e essa conta que teve as movimentações. E essa conta ficava onde? A conta ficava na Suíça. E por que no seu nome e não no nome do senhor Alberto? Porque ele tinha esse problema de ter sido julgado, condenado. Ele pediu que eu fizesse. Ele fez a estrutura em meu nome. E era para fazer só esse tipo de captação para fazer esse recurso. E essa conta recebeu recursos, então, para investimento em hotelaria? Não. No final, acabou fazendo algumas movimentações de recursos lá fora, para empresas lá de fora. Que empresas? Doutor, eu... Doutor, eu... Tem diversas delas. O extrato... O senhor talvez tenha ido no processo. Tem... Umas quatro folhas, tem. O senhor Alberto falou que empresas como o TEC, a OAS, chegaram a depositar nessa conta no exterior. Não em nome delas. Mas o senhor sabe se elas depositaram mesmo, ainda que não em nome delas? Ele que cuidava disso e eu assinava. Pode ser. Pode ser. A movimentação dessas contas, como é que era? Era por papel ou era de eletrônica? Não, por papel. A gente fazia uma carta de transferência para o banco e, em seguida, mandava para o banco... A gente mandava via fax. E, em seguida, fazia um processinho que juntava, que era a original, a carta original, com um contratinho, com uma nota, alguma coisa, e ia junto. O senhor conheceu o senhor Rafael Ango Lopes? Sim, sim, senhor. O que ele fazia no escritório do senhor Alberto Sérgio? O Rafael ficava no outro escritório, no outro escritório. Trabalhava direto com o Alberto. Eu não sei praticamente o que ele fazia diretamente. Não chegou algum momento que todos trabalharam na Renato Paes Barros? Chegou, chegou. E, nesse momento, o senhor não pode observar o que ele fazia? Não, sei que ele viajava bastante. Viajava bastante, mas não sei especificamente o que ele fazia, não sei. O senhor nunca tratou com ele, conversou com ele? Não, não. O senhor Matheus Oliveira dos Santos o senhor conheceu? Conheci, era advogado da GFD. O senhor se recorda aproximadamente quando ele começou a trabalhar? Bem no final, não sei se ele trabalhou um ano, cerca de um ano, eu imagino, eu não sei. Ele trabalhou na mesma sala, nós trabalhamos na mesma sala. Sim. E o que ele fazia? O que tipo de serviço jurídico ele prestava? Imagino que seja o contrato que a GFD tivesse que fazer, ele que fazia, constituir uma empresa, se tivesse que construir uma empresa, eu acho que sim. O senhor chegou a conhecer o Paulo Roberto Costa? Na... Não, naquela época, não chegou a conhecer pessoalmente? Não, não. Sabe se o senhor Matheus prestava algum serviço para ele? Eu tenho quase certeza que não. Ou tenho certeza que não. O senhor Leonardo Meirelli o senhor conheceu? Eu sei quem é. Mas conheceu ele naquela época? Naquela época, no escritório, vi algumas vezes. O senhor tinha conhecimento da relação dele com o senhor Alberto Sef? Ele ia visitar o Alberto e o Sef no escritório. Algumas vezes. Costa que ele levava, o senhor Rafael declarou que ele levava grandes quantidades de dinheiro no escritório. Não sei. O senhor Leandro Meirelli o senhor conheceu? Que é irmão do Leonardo. Uma pessoa mais baixa, um gordo. Pelo jeito. O senhor também, por menos, via ter menos visto, mas também vi. Chegou a conversar com ele ou tratar algum negócio com ele? Não, não. O senhor Procopio, o senhor Alberto Sef até confessa nesse ponto. Ele afirma que ele lavava dinheiro, entregava dinheiro de empreiteiras para políticos, para o senhor Paulo Roberto Costa. E isso ele fazia utilizando lá os escritórios dele. O senhor não teve conhecimento dessas atividades dele durante esse período que o senhor trabalhou com ele? Não tínhamos, não tínhamos. Políticos frequentavam lá os dois escritórios? Eu disse, talvez, depois que aconteceu, eu vi que um ou dois que foram lá, que eu não conhecia, não sei, mas a gente foi famosa, não é nada, não passava lá, como se qualquer um de nós fosse lá uma vez. Não sabia. Dessa conta no exterior, da movimentação dessa conta no exterior, da movimentação contra as ilhas no Brasil, nunca levantou suspeitas o senhor, da atividade do senhor Alberto Sef? Nunca, nunca. Nunca. De ele pedir para o senhor abrir a conta no exterior no seu nome, não no nome dele? Mas é aquilo que... O senhor falou hoje até não faria depois que passa, mas nós fizemos a conta com uma finalidade. E acabou dando nisso aí. Ah, por exemplo, é um criminoso condenado lá, anteriormente lá por lavagem, daí ele quer abrir uma offshore no exterior, e o senhor concorda em colocar no seu nome, não é uma coisa meio assim, temerária? Hoje eu tenho certeza que fizemos uma temeridade, mas não era para isso, não era... O senhor não tinha conhecimento? Não, não tinha conhecimento. O senhor, como é que o senhor recebia? O senhor recebia salário, ou o senhor recebia uma comissão? Nota fiscal, nota fiscal de uma empresa em serviço que eu tenho. E quanto aproximadamente o senhor recebia de salário? Cerca de 10 mil reais por mês. Eu, no escritório, eu podia ter outras atividades. Fazer corretagens, agenciamento, etc. Eu não tinha uma atividade única lá por ele. Os contatos do senhor Alberto com essas empreiteiras, o senhor tinha algum envolvimento nisso? Não, senhor. Eu passo ao ministério Pouco. Só um breve esclarecimento. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Essas contas que o senhor administrava, que na realidade eram do pertencimento ao Alberto e o CF, o senhor declarou no momento? A Santa Clara é declarada. E as demais são subcontas? A Santa Clara é a holding. Desculpe. A Aquila é a holding. E fez-se uma outra empresa que se chamava Santa Clara, que ficaram donas da Santa Tereza. A declarada era a holding. Aqui nós mandamos dinheiro daqui para lá, para abrir. Mandamos 100 mil dólares. Pelas vias oficiais? Oficiais, oficiais. E o... Declarou junto ao Banco Central e junto à Receita Federal? Isso, senhor. E os saldos eram declarados? Sim, senhor. E o senhor tinha lastro para esses saldos? Tinha, senhor. Qual que era o lastro? Não, foi mandado. Foi 100 mil dólares da época. 100 mil dólares da época. Devia ser em torno de cento e poucos mil reais. Eu não estou bem... Entendeu? E eu tinha esse dinheiro. Tinha do seu patrimônio, pessoal? Tinha, tinha. Sem mais, senhor. Seguindo aqui a ordem, a defesa do senhor Alberto e do senhor Rafael, tem perguntas? Sem perguntas, senhor. A defesa do senhor Matheus, tem perguntas? Por favor, excelência. Boa tarde, senhor João. Boa tarde. O senhor mencionou algumas empresas aí agora, um conjunto de empresas, dentre elas uma holding. O Ministério Público afirma que o Matheus seria o responsável por criar esse tipo de estrutura. Foi o Matheus que criou essas... Não, ele nem trabalhava conosco nessa época. O senhor ouviu... Não conhecia, não tinha... Com certeza não tem nada a ver com o Matheus. O senhor ouviu falar em algum momento que o Matheus tenha praticado algum comportamento que não fosse um comportamento estritamente de advogado, uma atividade jurídica lícita? Nenhuma atividade que não fosse jurídica lícita. Sem mais, excelência. A defesa do próprio Cusado tem questões? Sim, senhora. Ah, desculpe, perdão. A defesa do senhor Leandro e Leonardo tem perguntas? Então, doutor... Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor João. Só para esclarecer algumas perguntas que foram feitas pelo juízo, para que a gente possa identificar. Quando o senhor fala que vinha um processinho para o senhor para fazer a autorização das transferências dessas contas no exterior, esse processinho que chegava era mais ou menos como esses que constam no evento 188 do processo 504-9557-14-2013-4.04, 7 mil? Uma espécie de dossiê. Uma espécie de dossiêzinho ali que vinha. Eu acho que é o autoapreensão. É ali mesmo. Auto de apreensão. Aí é o autoapreensão. É ali. É o que está na sequência. É o segundo o volume do documento ali. É isso aqui. Mas é aí também. Esse é um dos tipos. Juntava a original da nota fiscal com uma cópia desse documento e enviava para o banco. E, eventualmente, vinha com cópia dos documentos também das pessoas que estavam fazendo o contrato. Eventualmente. Acho que até raramente, mas vinha. Esse dossiê é o que chegava para o senhor, para o senhor assinar. Isso. Sr. João, o senhor teve alguma relação com a empresa DGX ou RFY? Não. Não sei quem são. Existe, na referência da denúncia, antes de fazer essa pergunta, se o senhor costumava fazer depósitos em dinheiro, em espécie, para o Alberto, alguma coisa? Não. De jeito nenhum. Existe uma referência na denúncia de um documento do evento 184 do inquérito policial, página 21, de um depósito em espécie que teria sido feito pelo senhor. Na verdade, são dois. É um de R$ 600 mil e um de R$ 140, alguma coisa. O senhor pode explicar esses dois depósitos? Posso. Esse de R$ 600 mil aqui foi um depósito para... Essa expandida é ligada à Marsans. E essa data deve ser a data de uma folha de pagamentos lá. Era uma sexta-feira, eu já estava em casa para viajar, e me ligaram pedindo para passar no escritório, para pegar uma pasta, e nessa pasta tinha um recurso, para eu depositar, que era para fazer a folha de pagamento da Marsans. A finalidade desse recurso era para pagar a folha de pagamento da Marsans? Folha de pagamento da Marsans, com certeza. Nessa data pode verificar. Eu não me lembro quem me ligou, se foi da Marsans, se foi... Não me lembro, não tenho certeza. Mas alguém me ligou para fazer isso aqui. E esse outro aqui, também me pediram isso aqui, era uma coisa fora de hora, hora de almoço, ou também sexta-feira, de tardezinha, não me lembro corretamente. Me pediram para fazer esse depósito. Isso foram favores que pediram ao senhor? Eu fiz isso aqui. São os dois únicos depósitos que o senhor fez. Não, tem meu nome aqui, quer ver? Mas esse não tem. Esses foram os dois únicos depósitos que o senhor fez para o Alberto e o Sef. Sim, senhor. Com certeza são os únicos. Mas é declarado isso aqui. Devia ter meu nome aqui. A dessa tem. Os dois tem. Não, não tem. Está escrito meu nome em cima, não sei porquê. Não, não tem. Não, está aqui. João, para a copa. Nas duas tem, senhor. Só uma última pergunta, senhor João. Existe uma transferência, que a denúncia faz referência, entre a empresa Elba e a empresa Força Logística de documentos de constituição da DGX e cópia do passaporte que foram apreendidos na sua mesa. Esses documentos são referentes a quê, objetivamente? Eu acho que isso não deve ter sido achado na minha mesa. Mas, isso aqui é o formato de um contratinho, onde... São os mesmos dossiês aqueles que passavam o senhor para fazer a operação no esterói. Igual, igual. Mas aqui não está a carta. O senhor não sabe qual é a base da negociação? Não, não. O senhor só fez o que foi pedido pelo Alberto Sef para você? Perfeitamente. Ok. Perfeitamente. Sem mais perguntas. Uma adicional apenas do juízo. O senhor fazia o controle também desses extratos dessa conta no exterior da Santa Tereza? Eu aqui recebi o extrato. Quando o senhor via essa movimentação da conta, com depósitos ou saídas, o senhor fazia alguma espécie de controle? Doutor Moura, não fazia. Mas, a única coisa que eu gostaria de falar para o senhor aqui, não imaginava que fosse, sabe? E, com certeza, eu tinha certeza absoluta e acho até hoje que as coisas não têm nada a ver com empresas daqui de dentro. E o senhor não questionava o senhor Alberto Sef? Falava, um depósito de x, um extrato? Não questionava, não questionava. Porque isso, em princípio, não teria a ver com hotéis aqui no Brasil, né? Não, não tinha. Desvirtuou da captação, da finalidade princípua que era, desvirtuou. Mas essa captação de recursos para quê? Daí, essas contas no exterior, que tipo de recurso? Para investimento em hotelaria? Era para ser, era para ser. Mas por que a conta no exterior e não aqui no Brasil, se o investimento era aqui? Porque era para fazer capital de investidores de futebol. E ele nunca falou ao senhor de algum investidor que tenha... Não. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de declarar, senhor João Procópio, que é o final do seu depoimento? Não, senhor. Não, senhor. Não tem. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor João Procópio. Pode encerrar.